Olá amigos empresários, olá amigas empresárias, mais um vídeo, né? Hoje falando sobre farmácia. Qual o salário que você recebe, você como dono, você como empresário, para poder trabalhar na sua farmácia, tá bom? Desde já, muito obrigado a todos os inscritos. Você que não é inscrito, já sabe, se inscreve no canal, que é muito importante para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional. Só um exemplo, meus amigos. Se você tem uma farmácia que vende 20 mil, mais uma vez lembrando o tema, qual o salário que você como dono, você como empresário, recebe para trabalhar na sua farmácia? Só um exemplo, você tem uma farmácia que ela vende em torno de 20 mil reais. Ela vai te deixar, ela pode te deixar um lucro de 6 mil, sendo que esse lucro pode ser maior, pode ser menor, vai depender do modo como você trabalha. Então o que acontece? Em cima deste valor de 6 mil, você tem que tirar o seu pagamento, que vai ser em torno de 3 a 4 mil, vai depender da quantidade de horas que você trabalha. Então o que acontece? Se a sua esposa trabalha como você, ainda tem também o pagamento dela. Se você trabalha só, se você trabalha muito horário, o seu salário vai ser este, 4 mil reais. Então a farmácia acabou deixando para você 2 mil reais de lucro. Isso é realidade, você tem que fazer esses cálculos. Ah, eu tenho uma farmácia de pequeno porte que me dá 6 a 7 mil de lucro, mas eu estou bem, estou feliz. Que bom, parabéns. Mas você tem que ter essa noção. Só um exemplo, você tem uma farmácia que venda 30 mil, ela pode te deixar um lucro de 9 mil, vai depender do modo como você trabalha. Vale lembrar que às vezes uma farmácia que venda 50 mil e uma farmácia que venda 30 mil, ela pode deixar o mesmo lucro. Vai depender do modo como você trabalha, da quantidade de funcionários, o modo como você compra, o modo como você vende, os descontos, então isso é muito relativo. Então isso aqui é só um exemplo. O vídeo não é para poder falar sobre o lucro de farmácia, é falar sobre o seu salário. Então um exemplo, uma farmácia aí ela deixa para você 9 mil de lucro. Uma farmácia deixa 9 mil de lucro. Então o que acontece? Em cima deste valor, você tem que tirar o seu salário, que ele vai variar de 3 a 4 mil reais. E se a sua esposa trabalha junto, é que ele tem o pagamento dela. Então o que acontece? Na verdade, uma farmácia que deixa 9 mil de lucro, o seu pagamento é 4 mil, ela vai te deixar 5 mil de lucro. Isto é realidade. Ah, eu trabalho com a minha farmácia, a minha farmácia deixa 8 a 9 mil de lucro, mas eu estou bem, estou feliz. Que bom, parabéns. Mas você tem que fazer esses cálculos. Por quê? Porque você como funcionário, você como dono, você tem a responsabilidade, você tem que pagar aluguel, manter a loja em dia, você tem despesa com funcionário, você tem despesa com contador, você tem despesa com luz, com internet, com telefone. Então uma série de responsabilidades que você tem, abrir loja, fechar loja. Então você tem que administrar sua farmácia. E você como funcionário, você tem direito a férias, você tem direito a décimo terceiro, você tem direito a uma série de vantagens. Claro, você tem responsabilidade, é claro que vai ter responsabilidade de trabalhar todos os dias, se dedicar, mas a responsabilidade como empresário é muito maior. Então você tem que fazer esses cálculos, tem que fazer esses cálculos. Porque aquilo que eu falo nos meus vídeos, a mesma responsabilidade que você tem para poder administrar uma farmácia de pequeno porte, você vai ter para administrar uma de médio porte. Porém, o lucro totalmente diferente. Então é isso, meus amigos. É um vídeo só esclarecedor e que vocês têm que fazer esses cálculos. Eu não fazia esses cálculos. Hoje eu faço esses cálculos. Tá bom? Então tá, muito obrigado mesmo. Aqui vai aparecer a playlist aqui, tem vários vídeos sobre farmácia, vários vídeos aqui no card, aqui em cima, vários vídeos sobre voltar troco certo, preencher cheque. Muito obrigado mesmo. Às vezes algum inscrito faz alguma pergunta e já tem aqui. Clica na playlist, dá uma olhada no título e tem muitos vídeos. Obrigado, meus amigos. Obrigado mesmo, tá bom? Obrigado, gente.